Com o objetivo de debater as atividades desenvolvidas pela profissão, os alunos ingressantes do curso de Direito da UNP participaram no Fórum de Carreiras Jurídicas. A Universidade do Potiguar está o tempo todo atualizando os seus instrumentos pedagógicos, os seus recursos didáticos. E nós resolvemos abordar nesse evento todas as carreiras jurídicas que os nossos alunos podem trilhar durante a sua vida profissional, desde que realmente façam um bom curso, como é o curso de excelência da Universidade do Potiguar no curso de Direito. E num evento desse, onde nós temos uma entidade de ensino jurídico, se torna mais relevante ainda, mais importante ainda, para que a gente mostre ao aluno que a UAB apoia os cursos de Direito que trabalham dentro do esperado. A importância de participar desse fórum é o conhecimento geral do curso para os alunos do primeiro período de Direito.